Por exemplo, há uma discussão se a multa, se uma multa afeta direitos fundamentais, justamente por quê? Porque é uma controvérsia se a multa tem o caráter de intranscendência da pena ou não. A multa pode ser paga por terceiros. A multa ultrapassa ou não a pessoa do condenado? Afinal, é um direito meramente patrimonial ou não? Claro que o direito de propriedade também é um direito fundamental, e a multa pode atingir o direito de propriedade. Mas o quão fundamental é esse direito efetivamente? Agora, quando nós estamos tratando de direitos políticos, quando nós estamos tratando de direito de contratar com a administração pública, são outros direitos que nós estamos contemplando, que estão na Constituição de 88, que estão também aí previstos na Lei 8.429-92, e não há dúvida nenhuma. Além do que, esse debate se torna um pouco despiciando, porque o legislador não estabeleceu essa restrição em relação à lei de improbidade administrativa. Então, esse debate surge apenas quando o legislador estabelece expressamente a restrição. em relação à lei de improbidade administrativa. em relação à lei de improbidade administrativa. em relação à lei de improbidade administrativa. em relação à lei de improbidade administrativa.